Fala aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Galera, é o seguinte, eu estou ligado que vocês estavam com saudade de emuladores de Nintendo City para o Android Então hoje eu resolvi trazer um vídeozinho com o melhor emulador de Nintendo City para o Android, o Sudash E também vou mostrar para vocês rodando esse jogo aqui, espera aí, esse jogo aqui The Legend of Zelda Echoes of Wisdom, esse é o novo jogo da série Zelda Onde a gente joga com a princesa Zelda para tentar resgatar o Link Mano, esse jogo é muito da hora, eu estou ligado que vocês aí que estavam afim de jogar Nem sempre está rodando bacana nos celulares, eu consegui achar uma configuração que rodou bem no meu Então eu vou mostrar para vocês funcionando Antes eu vou pedir para você deixar aquele like que ajuda muito o canal Se você não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho Sim, eu sei, eu falei que eu ia dar um tempo de postar vídeo no canal Porque minha vida está uma loucura, eu estou com muita coisa, o tempo está corrido Mas como eu tenho algumas publis para honrar aqui no canal também, eu preciso trazer vídeo Então vamos fazer um videozinho top aí de emulador de Nintendo Switch Com lançamento The Legend of Zelda Echoes of Winston, tá? Eu estou usando aqui a última versão do emulador Sudashi, beleza? Dória, qual que é o driver que você está usando? Não estou usando o driver, galera Esse jogo aqui, ele está muito difícil de rodar Às vezes eu entrava nesse jogo e ele ficava 8 FPS O meu celular é um Samsung Galaxy S23 Ultra Com 12GB de memória RAM e ele não estava conseguindo Nessa configuração aqui que eu fiz, mano, ele está rodando topzera Então está mais da horinha para a gente jogar Olha só essa parte aqui Mano, esse jogo eu estou muito ansioso, cara O problema, galera, é que assim Saiu esse jogo para Nintendo Switch Saiu também aquele outro joguinho também do aventureiro... Nossa, agora nem lembro o nome Tanto assim, eu estou jogando o jogo do macaco no meu Steam Deck O Black Myth Wukong Saiu também God of War Ragnarok Que eu estou muito afim de jogar Porque eu só zerei o primeiro God of War 4, né? De 2018 E agora tem esse jogo aqui Então tem muita coisa para a gente jogar Bom, vamos lá jogar Zeldinha Deixa eu ver como que vai ficar, galera Ó, esse jogo, ele tem aquele mesmo lance Do The Legend of Zelda Link's Awakening Que é esse blur, assim, ó Esse desfoque em volta do jogo, tá? Provavelmente a galera vai lançar também Aqueles mods para a gente limpar isso Y para a espada Vai ter compilaçãozinhas de shaders, né? Como sempre tem Para poder o jogo começar a rodar mais fluido Cara, eu vou depois mostrar para vocês minha configuração Por quê? Porque quem tentou jogar esse jogo Provavelmente sentiu uma dificuldade Eu estou, acho que uns dois dias Tentando rodar ele Estava muito difícil O FPS estava muito baixo Mesmo no meu celular Que tem uns gráficos Uma configuração um pouco melhor, tá? Mas agora eu consegui aqui Bater ali, ó Uns 30 FPS e tal É que como tem muito shader cache também Ele vai ficando um pouquinho mais lento Será que tem que me esconder aqui, mano? Saltar Ah, não Não dá para soltar Esse daqui é o Link? Ou é a Zelda? Está com carinha de ser o Link esse daqui, hein? Barra de coração está toda cheia ali Tá, vamos para cá, mano Isso, está tudo destruído aqui Vamos para cá, para o outro lado, então Ah, aqui eu posso pular É a minha primeira vez jogando o game, tá? Então Releva aí, mano Opa Será que eu tenho um escudo? Não tenho Ô, ele vai me... Mano, eu estou tomando essa martelada Aí eu vou ficar triste Z, L Ah, é o ZL Aí, agora toma Cara, eu estou jogando no próprio Controlinho aqui Da tela Então fica um pouco difícil para mim Toma Aí, moleque Não vamos perder coração, não Eu espero muito que a Nintendo não derruba esse vídeo Tem isso também, né? O jogo ainda não foi lançado A gente está jogando no celular Mas assim Espero que ela faça a vista grossa aí para a gente, mano Dessa vez, pelo menos Ó, o jogo, galera Ele mantém ali uns 30 FPS Mas conforme tem... É... como que se diz? Shader Cache Ele dá uma boa... Ah, droga É por isso que eu não gosto de jogar sem controle Aí Como tem muito... muito Shader Cache Ele dá uma... uma quedinha de FPS Mas aí depois ele vai se estabilizando ali Ficando melhorzinho para a gente, tá? Se você tem uma configuração melhor aí, hein, galera Se no seu celular está rodando melhor Deixa para a gente aí nos comentários Qual que é a sua configuração O que você fez Para o jogo rodar melhor aqui, beleza? Opa Entra aí pelo buraquinho da maldade Será que eu posso quebrar isso aqui? Posso Cara, eu tenho bomba Eu tenho um monte de coisa ali Será que esse é tipo... A continuação daquele jogo Do... 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 do Link... Link's Awakening Ou não? É que eu não sei dizer muito bem para vocês, galera Sobre esse jogo, tá? Eu só estava muito ansioso para jogar ele mesmo Vem, Moceguinho Lembra um pouco Zelda Tik Tok Que a gente começa todo poderosão E depois vai perdendo Ih, passou direto, mano Mas mesmo assim, ó Ainda está bem ruinzinho, hein Está bem ruinzinho A qualidade aqui Devido às configurações ZL Para mirar E aí o que eu faço? Eu dou um... Um X Ah, peraí Vai lá Ô, louco Sai Zubat Bom, beleza Derrotamos ali os bichinhos Era mais para aprender aqui Como usar o... A mira E agora? Como é que eu faço aqui? Acho que eu vou ter que subir em um Para depois subir no outro Aqui, ó Será que o pulo vai até lá, mano? Talvez fosse, né? Se eu não tivesse feito assim Ah, está aqui, ó Ah, é... Agora aqui Ah, jogo ruim Só... Assim, o FPS além de estar muito ruim O FPS além de estar muito ruim Eu estou jogando nesse controle Ah, do próprio... Da própria tela Que eu não gosto muito Não, você vai cair Ela não... Ele não corre, ó Ah, tá Ah, não Pula, apertei Ah, mano Vou ficar um ano aqui, cara Jogo é esse Mentirão A culpa não é do jogo Eu vou deixar para eu jogar esse game Gostosinho No meu Nintendo Switch, né? Porque aí eu vou jogar melhor Mas, é... Como eu queria trazer vídeo para vocês No emulador Cara, o que é isso? Está bem ruimzinho Ah, espera aí, galera Deixa eu pular aqui Eu já volto Pronto Pulei, mano Finalmente, consegui Cara, que difícil, mano Não sei se pela Dificuldade do FPS está baixo Ou porque os comandos Não estão aqui tão fluidinhos Cadê a minha mira? Pronto Será que vai ter boss aqui Para enfrentar, mano? Cara O FPS caiu de novo Opa, opa, opa Olha a martelada que eu tomei Ah, nada de bater em mim Nada de ser malvado comigo Boa Eu não vou nem quebrar as caixinhas ali Deixar elas de boa Uou, chegamos no boss A Zelda, mano Ah, é como se... Beleza Ah, você de novo Eu de novo, mano Here we go, again Irritante, como sempre Dessa vez, porém, sua interferência é bem-vinda Assim, me livro de vocês dois de uma vez só Olha só Olha só Só eu, mano Link The Hero É, pariquinho Hoje vai ter bacon no almoço Socorro, Deus Eu só não queria uma treta Pula, 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 pula Sai de perto O que aconteceu? Ah, ficou brevinho, né? Ficou bem brevinho Vem, mano Assim que eu quero Assim que eu gosto Explode bombinha Ae Agora a gente vai aqui na Show Droga Nossa Vai explodir bem em cima dele Olha só Ele não vai conseguir nem atacar Conseguiu Bate, bate Matou? Já? Ah, é muito fácil, né, mano Não é possível que um boss Esteja fácil desse jeito Corre, Link Corre, Link Corre, Link Ah, tomei, mano Tomei gostoso agora Nossa, eu consegui acertar A bomba A bola de fogo dele Cara, esse boss Tá muito fácil, mano Não é possível Não é possível que esse boss Tá tão fácil assim Quer ver ele morrer? Vai, explode aí, mano Explode aí Senão ele vai Isso Zarei o game Que medo, mano Que risada é essa, tio Risada de fumante Isso é louco Fiz final É muito bonitinho o Link, né, cara Eu acho lindinho, mano Algo errado Algo errado não tá certo aí, mano Tá subindo Socorro, Deus Sucumbi o Link Mas Mas salvou a Zelda Pelo menos, né E aí, mano Qual que é? Faz algo, mulher Reage Ah, agora eu tenho que sacudir aqui Ah, agora eu tenho que sacudir aqui Ah, então eu controlo Mas pra onde eu vou Ah, tá Tem uma parada aqui Tem uma parede aqui Pera, eu não posso sair daqui Ó, tem uma parede invisível Tá, por aqui eu consigo Ah, a roupinha do Link Você obteve a capa do espadachim Top, né Mas, galera O que eu queria jogar com vocês Era isso daí Mostrando o novo joguinho The Legend of Zelda Echoes of Winston Ah, beleza O emulador que eu usei Foi o Sudashi Na versão de Android A última versão E eu não usei nenhum tipo de drive Eu tirei os drives com os drives Com o péssimo Péssimo, péssimo, tá Então eu recomendo vocês Tentarem sem o drive E o... O V5 desligado também Foi o que eu fiz aqui no meu Beleza Eu vou ficando por aqui, mano Se você curtiu Deixa um like Se você não é inscrito Se inscreve no canal Eu vou trazer live desse vídeo Ou melhor, live desse jogo Mas jogando no próprio Nintendo Switch, beleza Pra gente ter uma qualidade superior aí E conseguir jogar um jogo bonitão No mais é isso Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Até a próxima live Fui E aí E aí E aí